Jornal TVM Boa noite. Boa noite. Na edição de hoje do Jornal TVM você vai ver. Crede Citrus celebra 40 anos com várias atividades e show com a dupla Guilherme e Santiago. Primeira queima dos temperos do Rodeio Music Matão realizada no Lar São Vicente de Paulo foi um sucesso absoluto. Final de semana em Matão. Prisão por porte ilegal de arma. Prisão por furtos. As informações daqui a pouco, direto da redação. O Jornal TVM já está no ar. Olá, você viu que a Baldan está com um site novo? Ele é fácil de navegar e traz informações completas sobre as máquinas e equipamentos agrícolas da empresa. Tudo para facilitar o acesso do produtor. Sua organização segue uma normativa internacional de classificação de máquinas agrícolas. Seu design moderno e descomplicado utiliza cores para representar cada etapa do processo agrícola através de novas categorias de produtos. Preparar e cultivar, semear e plantar, proteger e fertilizar, movimentar e construir, repor e conservar. A Baldan é conhecida pela qualidade e segurança dos seus produtos. E o novo site não poderia ser diferente. Ele oferece tudo o que o cliente precisa para escolher a máquina ideal para a sua atividade. Então, não perca tempo. Acesse agora mesmo o novo site Baldan e faça parte dessa transformação digital no agro. Savenhago, a rede forte do interior. E mais urbanismo, Tec Poupa Indústria e Comércio de Sucos e Grupo Centro Paulista de Comunicação apresentam Corpus Christi 2023. Um dos maiores eventos católicos de Matão, dia 8 de junho. Ruas com tapetes decorados, missa e a presença de milhares de pessoas. Corpus Christi 2023. Corpus Christi 2023. Visite o Estúdio Móvel da Saudades FM e TVN. Será servido um delicioso café da manhã e distribuição de muitos brindes. Oferecimento. Colégio Madre Leônia. Cartec Centro Automotivo. IBC Esquadrias. Fábrica de Móveis Marquês. Purifiltro. Analisa Laboratório. Farmácia Schutel. Fábrica de Bolos. Valzira. E Bateste. Baterias, rações, pesca e náutica. Visite o Corpus Christi de Matão. Corpus Christi de Matão. No mês das mães você compra muito mais barato. Aqui na Propets. Confira. Na compra do pacote da ração Max, ganha um balde personalizado. Super promoção na Snow Dog. E mais, caminhas e roupinhas de frio com preço muito especial. Aqui na Propets também tem banho e tosa. Anote o telefone. Ligue e agende. 2016-2200. WhatsApp 9-9150-919. Avenida Trollese 3075 na Buscard. Propets cuidando de quem você ama. Olá, uma ótima noite pra você. Começando mais uma edição de Jornal TVM. Nesta segunda-feira, 22 de maio. Bem-vindo, bem-vinda. Obrigada pela sua audiência. Adalberto, boa noite. Boa noite, Holanda. Boa noite a todos. A partir de agora, as principais informações de Matão e região. Organização celebra sucesso de circuito comemorativo Credicitrus 40 anos. O evento aconteceu no último sábado e lotou a Praça Alfredo de Paiva Garcia. A cooperativa Credicitrus Cicobi celebra em setembro 40 anos de atividades. Para comemorar a trajetória de crescimento sustentável, a cooperativa está promovendo o circuito comemorativo Credicitrus, que passará por 15 cidades do interior paulista e mineiro. Entre os 120 postos de atendimento espalhados pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, Matão foi uma das escolhidas para receber o circuito comemorativo. E o sábado ensolarado brindou o público que compareceu à Praça Alfredo de Paiva Garcia para comemorar junto com a Credicitrus os 40 anos de fundação da empresa. A Rádio Saudades, claro, estava presente e deu as boas-vindas ao evento. Portanto, o dia todo de muita festa. Credicitrus, o protagonista dessa história é você! Amizade eu ganhei, amigo sim, pra sempre sim, até o fim, sozinho é coisa mais fina. Que festa linda! Que festa linda! Pois bem, estamos nesse sábado festivo aqui em Matão, aqui na Praça do Lago, na Praça Alfredo de Paiva Garcia, onde a cidade está recebendo o circuito comemorativo de 40 anos da Credicitrus. Vou falar agora com o Fábio Fernandes, que é o diretor de negócios da empresa. Fábio, pelo que a gente pode perceber aqui, além da festa de 40 anos, é aproximar a Credicitrus da comunidade onde ela atua. Exatamente, primeiramente queria dar um bom dia a toda a população de Matão, agradecer aqui a presença da TVM, e é exatamente isso que você falou, a ideia é conectarmos, eu falo que a Credicitrus, além dela ser uma instituição financeira, ela não fala só de negócios, ela impacta dentro da comunidade. Então, o cooperado, ele associa a cooperativa, faz toda a movimentação financeira, e toda essa movimentação financeira gera um recurso que volta para ele e ele aplica de novo na sociedade. Então, o que nós estamos fazendo é devolvendo toda a contribuição dos associados para toda a comunidade de Matão. E Matão tendo o privilégio, entre tantas unidades espalhadas pelo estado de São Paulo e até em Minas Gerais, de receber essa festa. Exatamente, nosso circuito começou dia 31 de março e vai até dia 25 de novembro, passando por 15 cidades. E Matão foi a cidade escolhida regional de Ribeirão Preto, como eu falei para você, pela representatividade que tem os associados e que ajudaram a Credicitrus nesses 40 anos se tornar o tamanho que a Credicitrus é. De uma forma resumida, como funciona a cooperativa de crédito? A cooperativa de crédito é diferente de uma instituição financeira tradicional. Você não abre conta, você faz uma associação. Então, você integraliza um capital social, esse capital rende taxa selic todo ano. E aí, por ser cooperado, você não tem pagamento de tarifa, não tem despesas, que em outras instituições financeiras você tem. E como eu falei anteriormente, o maior diferencial, todo o resultado da cooperativa, que o ano passado, em 2022, a Credicitrus gerou 477 milhões de resultado, ele volta para os cooperados de acordo com a movimentação que ele fez durante o ano. Qual é o posicionamento da Credicitrus no mercado desse setor? A Credicitrus hoje é a maior cooperativa de crédito do Brasil, e eu falo muito, todo dia, ela não é só a maior, ela é a maior porque ela é a melhor. Então, ela é a maior cooperativa de crédito do Brasil, isso é medido em termos de ativo, hoje a Credicitrus soma 12 bilhões de ativos, e aí se tornando a maior cooperativa de crédito do país. Bem, agora conversar com a Maria Madalena Fernandes, conselheira de administração da Credicitrus, e a gente pode falar sem medo de errar, né Madalena, que você faz parte da história da Credicitrus, e desses 40 anos, né, está lá desde o início, né? Isso, exatamente. Iniciamos juntas, né, da atividade dela, desenvolver, na verdade, desenvolveu juntas, a minha vida profissional e a da cooperativa. Se confundem? Se confundem, não tem como separar, é muito engraçado que as pessoas falam, você é a Madalena, é a Madalena da Credicitrus, vai ser meu sobrenome. Virou a do IGTV, então. É, com certeza. E esse evento aqui, comemorar os 40 anos, junto à comunidade, porque cooperativa é a comunidade, que congrega para se desenvolver, para realizar as suas atividades ou seus negócios. Então a Credicitrus está vindo para essas cidades aqui hoje, Matão, com muita alegria, com muito prazer de estar aqui junto com a comunidade, para comemorar esse circuito dos 40 anos. A Madalena, embora estejamos falando de negócios, né, mas há formas de fazer negócios, né, pensando no lado humano, né? Sim, a interação da comunidade, se você olhar aqui, nós temos as entidades aí, nesse espaço, trabalhando e buscando aí, pelo menos um pouco do que elas puderem ter no lado financeiro que elas precisam também, além de todo o lado humano que elas trabalham, né? Também a área de negócios, via Market Club, que aí os nossos cooperados estão apresentando seus produtos e a forma de trazer, né, de integrar o que é o cooperado que movimenta com a cooperativa, que está dentro da cooperativa, com a entidade e com as entidades e com o nosso, o mundo dos negócios, dos nossos cooperados. A primeira parte da festa começou às 9 horas e foi até às 16. Nos estandes montados no recinto, tinha de tudo. Quem aproveitou bastante foram as crianças. Além dos brinquedos e distribuição de doces, elas puderam se divertir com atrações na Arena Credicidros. Vamos aproveitar essa festa de 40 anos aqui da Credicidros, para conversar com algumas pessoas que estão frequentando aqui. Começar por duas crianças, a Laura e a Maria Luísa. Laura, queria que você dissesse aqui, o que você está achando desse dia de festa? Legal, legal. O que você mais gostou? Sim. De tudo? Então, tá. Vamos agora com a Maria Luísa. Maria Luísa, passeando aqui, né, com a família, com a mamãe. O que você está achando desse dia aqui? Ah, eu estou achando muito legal. O que você fez já aqui? Eu já fui nos troços lá de óculos, sabe, virtual, comi, algodão doce, pipoca. Foi naquela selfie maluca ali também, né? É. Gostou? Aham. Gostou tontura? Não. A Credicitrus conta com mais de 2.200 cooperados em Matão. O município é responsável pelos resultados positivos e expressivos obtidos pela cooperativa. Parte das empresas cooperadas e parceiros matonenses expuseram seus produtos nos estandes reservados ao Market Club, plataforma de negócio disponível aos sócios e não sócios da cooperativa. Pensamos aqui no setor onde foram montados os estandes, né, dos parceiros do Market Club da Credicitrus. Estou aqui com a Rafaela, ela coordena essa plataforma, né, a Rafaela é responsável por ela. Eu queria que você explicasse um pouco, né, é muito fácil, né, participar dela e só registrando hoje aqui que todos os expositores aqui são de Matão hoje, né? Isso, isso. Essa plataforma é um site simples, né, de divulgação das empresas e também uma forma de financiamento, né, a plataforma de financiamento digital da Credicitrus. Super simples de participar, a gente abre, né, para todos os nossos cooperados e hoje aqui em Matão estamos com dez expositores aqui da cidade que também são nossos cooperados. Então é uma forma da gente juntar a nossa plataforma, o cooperativismo, então trouxemos eles todos aqui para prestigiar o evento, né, apresentar seus produtos e serviços para toda a comunidade. E aproveitar o evento como vitrine, né? Isso. É uma forma da gente retribuir com a parceria, né? Agora, como que funcionam as transações via plataforma? É totalmente digital. O lojista, né, ou prestador de serviço, ele consegue fazer a divulgação do produto ou do serviço através da plataforma e consegue fazer o envio das propostas para a gente, totalmente digital. A assinatura digital, a análise de crédito, toda de forma automática, não precisa, o cooperado não precisa ir na agência nem para assinar. Então ela acontece tudo no próprio estabelecimento, né, do fornecedor, do vendedor. E a taxa de transação? A taxa aí vai depender do produto que a gente trabalha, né? Hoje a gente tem taxas super atrativas dependendo da categoria. Uma das categorias que hoje, para a gente, que a gente não perde para ninguém é a fotovoltaica, a energia fotovoltaica, mas a gente tem taxas para todos os tipos de segmentos que vocês podem imaginar. Isso para quem tomou empréstimo, agora para quem vende não tem taxa nenhuma? Não, para quem vende é sem custo nenhum, a gente não cobra nem para fazer patrocínio, nem para participar dos eventos e nem para... a gente não tem esse tipo de cobrança, né, de... E recebe à vista? Tudo à vista. Bom, o Paulo da Sermig está aqui, né, um dos expositores, já trabalha há algum tempo com a plataforma, né, Paulo? Você está me dizendo, né, que é uma forma muito prática, né, já que hoje tem muitos negócios que são fechados via online, né? Isso aí, Cedro. Primeiramente, agradecer a Credicídios pelos 40 anos. O evento está muito bonito. Tem a parte familiar aqui para as crianças, a parte educação também infantil, que é muito importante. O trabalho que a Credicídios está fazendo hoje aqui é de parabenizar. Para nós expositores também, a gente não tem custo nenhum para poder estar expondo aqui. Nós fomos muito bem atendidos desde o começo aqui e estamos divulgando a nossa marca, divulgando o nosso negócio. E eu acho que está de parabéns aí pelos eventos que estão sendo feitos. E é isso, a festa está muito bonita, a Credicídios está de parabéns. Vou conversar com o Tiago, né, também expondo aqui e já utilizando, né, sendo parceiro dessa plataforma. Tiago, comemorando juntos os 40 anos da Credicídios. Bom dia a todos ou boa tarde já. Sem dúvida, é uma atração muito diferente, né? Eu fiquei surpreso quando eu cheguei aqui ontem para ver a estrutura, para a gente montar nossos estandes, para divulgar nossos produtos. Sem custo nenhum, né? Aqui, tudo evento que tem, tem taxa, tem algum valor para você pagar. A oportunidade de vender hoje online também, com o Marte Place, não fica limitado à mesma cidade, né? Então você pega todas as cidades, todos os cooperados. E a facilidade de pessoa parcelar, depende do valor agregado de cada produto, você pode financiar pela taxa da Credicídios, que é muito atraente também. E sem contar que a organização, a parte cultural, que teve agora há pouco também aqui, e continua o dia todo, fantástico, cara. Muito, está de parabéns, sem dúvida, eu não tenho um banco desse nível que está fazendo esses eventos para a cidade, assim, as taxas tão atrativas. E para fechar o circuito Credicídios, 40 anos com chave de ouro, que tal uma bela apresentação da dupla Guilherme Santiago. E para fechar o circuito Credicídios, 40 anos com chave de ouro, que tal uma bela apresentação da dupla Guilherme Santiago. E no Jornal TVM desta terça-feira, vamos dar continuidade à cobertura do circuito comemorativo Credicídios. Na segunda reportagem sobre o evento, vamos conversar com os voluntários de entidades assistenciais que ganharam espaço para comercializar comidas e bebidas. E vamos falar também com o superintendente regional de negócios e o gerente Credicídios do posto de Matão. Supermercado Soares, tradição em atender bem. O supermercado Soares é completo, pois tem uma mercearia ampla com tudo que você precisa. Conta com açougue incrível, variedade e procedência. Padaria repleta de delícias, sempre com produtos fresquinhos a qualquer hora do dia. Varejão com mais qualidade para o seu dia a dia e conta também com água e gás. E para facilitar o almoço de fim de semana, o supermercado Soares tem aquele delicioso assado aos domingos. Então não perca tempo, faça sua encomenda. Ligue 3382-6795 ou peça através do WhatsApp 99774-3106, rua João Sequeto, 956, na Vila Cardia, em Matão. Supermercado Soares, tradição em atender bem. E daqui a pouco tem as principais informações policiais que movimentaram o final de semana, em instantes. O Hemocentro de Ribeirão Preto trabalha para salvar muitas vidas através da doação de sangue. Mas não conseguirá sem sua ajuda e seu apoio. Convide seus amigos e familiares para doar sangue e garantir que mais vidas sejam preservadas. Agende sua doação pelo site hemocentro.fmrp.usp.br Mais informações pelo 0800-979-6049, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O Hemocentro de Ribeirão Preto conta com a sua ajuda. Apoio. Grupo Centro Paulista de Comunicação. Pegue isso aí da predileta. É o Molinando Maria. Boa. Vamos levar. Quantos? Esse aqui da predileta é muito bom. É o molho da Ana. Amiga, leva esse da predileta. É o molho da Ana Maria Braga. Pegadões já. Sim, gente, eles estão certos. Predileta é o meu molho preferido, porque tem mais qualidade, mais sabor e muito mais tomate. É predileta, é meu molho e é o seu também. Saúde não espera. Contrate já seu H-Saúde com carência zero. Carência zero para consultas e exames simples em todos os planos. Precisou? Já pode usar. H-Saúde só cresce. Unidades em Matão, Araraquara, Américo, Itápolis e Tabatinga. Contrate agora. 0800-041-6595. Carência zero H-Saúde. Porque saúde não espera. H-Saúde. ANS 41649, dígito 5. E o assunto agora é futebol no Boletim Esportivo. Boletim Esportivo, com Tadeu Barbieri. Boa noite. Sábado aconteceu a quarta rodada da primeira fase da Taça Quito Pereira, Campeonato Municipal de Futebol Amador na categoria Veteranos. Os resultados foram os seguintes. Nós tivemos a vitória do Nis do Parque Aliança em cima do União do Bosque 2x1. Popular e Master Matão empataram em um gol. União Turvense venceu o Silvânia por 1x0. Pereira e Palmeirinha empataram em dois gols. E o 100% negro venceu o Santa Rosa, marcando 2x1. Depois destes jogos, a classificação da Taça Quito Pereira ficou da seguinte forma. A liderança é do Palmeirinha, com 10 pontos ganhos. O Silvânia vem em segundo com 7. União Turvense também tem 7 pontos na terceira colocação. União do Bosque é o quarto colocado, com 6 a 12. E a Unis do Parque Aliança também tem 6 pontos na quinta colocação. Depois o Popular tem 5 pontos, o 100% negro 4, Master Matão 4, o Santa Rosa tem 2 e a Pereira também com 2 pontos ganhos. A próxima rodada acontece só no próximo sábado. São 5 jogos às 3h30 da tarde. Será então a quinta rodada da Taça Quito Pereira. Movimentação também no basquetebol de Matão neste final de semana. Vamos conferir os resultados. Duas vitórias de Matão no basquetebol, que venceu na Copa Revelar, categoria sub-17 masculino e Baté 58 a 44. E venceu também na Copa Monte Líbano, na categoria adulto. Matão fez 85 a 63, jogando contra Badiba City. No sábado, movimentação do basquetebol. Os jogos acontecerão na Sorema, já a partir das 8h da manhã, com Matão enfrentando Cravinhos no Sub-13. Um pouco mais tarde, no Sub-17, Matão e Rincão. E às 11h, por volta de 11h20 da manhã, no Sub-14, Matão contra o Colégio Bassano. São todos jogos aí também valendo pela Copa Revelar. Falando sobre a base da sociedade esportiva matonense, ela fez sua estreia no Campeonato Paulista ontem, na categoria Sub-11 e também na categoria Sub-13. Infelizmente, os meninos acabaram perdendo os dois jogos. No Sub-11, o Independente de Limeira fez 7x0 na Matonense. E no Sub-13, a vitória também do time de Limeira por 3x0. Tanto o Sub-11 quanto o Sub-13 voltam a campo no próximo domingo, jogando em Piracicaba contra o 15. Passamos agora para o Campeonato Brasileiro Série A. Tivemos aí sétima rodada acontecendo nesse final de semana. Tem um jogo pendurado para hoje, mas vamos inicialmente conferir o que já aconteceu. Nós tivemos Bahia e Goiás empatando 1x1. O América Mineiro conseguiu sua primeira vitória na competição, fazendo 2x1 no Fortaleza. O Red Bull Bragantino bateu o Atlético Paranaense por 2x0. Tivemos também o Curitiba, que de virada em casa perdeu para o Galo Mineiro. Curitiba 1, Atlético Mineiro 2. O São Paulo fez 4x2 no Vasco. O Botafogo venceu o Fluminense por 1x0. Tivemos também o empate sem abertura de contagem, Santos e Palmeiras. O Flamengo, com um gol já nos acréscimos, bateu o Corinthians no Maracanã por 1x0. No Grenal, deu Grêmio 3x1. E olha, esperava-se a queda do Mano Menezes. Pelo menos até agora, isso não aconteceu. O Botafogo segue líder do Campeonato Brasileiro. Quer ver só? O Botafogo tem aí 18 pontos. Depois o Palmeiras tem 15, o Fluminense 13, o Atlético Mineiro 13 também. Cruzeiro tem 12, o Flamengo 12, o Atlético Paranaense 12, o São Paulo também. O Santos vem em nono lugar com 11 pontos. 11 também tem o Grêmio, aí virando a página. Fortaleza 10, Red Bull Bragantino 10, o Bahia com 7 pontos. Internacional também, o Goiás idem. Depois o Vasco tem meia dúzia. E na zona do rebaixamento estão o Corinthians com 5 pontos. O Cuiabá tem 4, a América Mineira 4 e o Curitiba com apenas 2 pontos ganhos, sem nenhuma vitória na competição. Hoje tem um jogo isolado, às 8 horas da noite, fechando então a sétima rodada. Nós teremos em 7 Lagoas o Cruzeiro jogando contra o Cuiabá. Lembrando que se o Cruzeiro vencer o jogo, ele sobe para segundo lugar. Ele vai ter a mesma pontuação do Palmeiras, mas vai ter uma vitória a mais. Então ele será o segundo colocado, o Botafogo com 18, o Cruzeiro em segundo com 15 pontos. Isso, claro, se o time do Ronaldo Fenômeno vencer o Cuiabá. Lembrando que neste meio de semana é meio de semana de Sul-Americana e também de Copa Libertadores da América. Jogos na terça, na quarta e também na quinta-feira. Por falar em quinta-feira, será dia de mais um Boletim Esportivo. Até lá! E esse é o momento para falarmos sobre educação. O berçário do Colégio Objetivo agora conta com uma novíssima estrutura, sempre com responsividade, afeto, acolhimento e profissionalismo. Na tríade, educar, brincar e cuidar. Matricule seu bebê no berçário do Colégio Objetivo, que possui experiência de 15 anos em primeiríssima infância e é pioneiro em Matão. Berçário Objetivo Matão, o desafio da renovação e a solidez da tradição. O Colégio Objetivo fica na Avenida Ibitinga, 685 Jardim Aeroporto. Informações pelo fone 1633825743. Depois do intervalo, você vai ver a primeira queima dos temperos do Rodeio Music Matão. Foi um sucesso! O Jornal TVM volta já! Se é muita economia que você quer, então tá combinado com o Sabe em Água. A grande final do concurso está chegando. Acompanhe e conheça a receita vencedora. O Sabe em Água colocou os preços lá embaixo na loja toda. Vem pra cá! Batata no Sabe Cane, 2,95. Banana Nanica, 3,78. Ovos grancos grandes, 8,90. No nosso cartão, alho importado, 1,98. Tomate Longa Vida ou Italiano, 5,98. Tá combinado! Receita de economia é no Sabe em Água. Imobiliária Nogueira. Compra, venda, aluga e administra. Se você tem um imóvel, casa, apartamento, salas comerciais ou barracão e quer vender ou alugar, não perca tempo e dinheiro. Procure a Imobiliária Nogueira. São mais de 25 anos no mercado imobiliário. Credibilidade, segurança e confiança é na Imobiliária Nogueira. Imobiliária Nogueira, também trabalha com aluguel garantido. Rua Cesário Mota, 1036, no centro de Matão. Visite o site e veja os imóveis. ImobiliáriaNogueira.com 75ª Festa de Corpus Christi. Encontro de fé, arte e tradição. Os preparativos para a maior festa da cidade já começaram e, esse ano, muitas novidades estão sendo especialmente preparadas para marcar essa data que faz parte do calendário cultural do interior paulista. Participe conosco dessa grande comemoração. Prefeitura de Matão. Trabalho, orgulho e desenvolvimento. A Saudades FM é gigante, gigante, gigante na programação, gigante em promoção, gigante em audiência. Saudades FM, 31 anos, gigante. Poder desfrutar de momentos agradáveis ao lado da família e dos amigos, curtindo um bom som, uma excelente refeição inspirada no estilo de vida dos tropeiros e ainda praticar a solidariedade. Exatamente, sim, tudo isso. E não só foi possível, como também foi o maior sucesso, inclusive de público na primeira queima dos temperos do Rodeio Music Matão. Nós estivemos lá para conferir de perto. Vamos acompanhar. O pão nosso de cada dia nos sair hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em restação, mais de tarde do mal. Amém. Muito bem, estamos aqui nessa festa maravilhosa que antecede o Rodeio Music para contar para você da primeira queima dos temperos que está rolando aqui com muita animação. Falando em animação, a gente vai falar com ele, que trouxe um repertório incrível. É o Fabiano Ibanda. Fabiano, conta para a gente a respeito do seu repertório, de como você vai fazer a festa aqui com a gente hoje. Ioiô, bom dia, obrigado pela presença aqui, uma festa maravilhosa aqui no Asilo. E a gente tem um repertório vasto, sertanejo, modão, universitário, samba, MPB. E vamos animar a galera aí. Como é que você escolhe, faz a escolha do repertório? É de acordo com o tema, de acordo com o evento? Sim, de acordo com o evento. Hoje é um almoço, é mais modão, né? Mas a gente tem um repertório vasto aí e vamos medir o público, né? Como é que o público vai estar, vai estar mais animado, a gente toca músicas mais animadas, né? Vai ser muito legal. O pessoal costuma também pedir, fazer pedidos e você atende? Sim, a gente atende sim. Qual música não pode ficar de fora? Boate Azul. É uma das que o pessoal mais gosta, assim, né? É um modão clássico, né? Esse é um clássico que acho que onde vai todo mundo perde. Sim, Boate Azul, Santar de Minha Terra, várias músicas aí, muito legal. E nada melhor do que conversar com ele, que é sucesso em Matão, todo mundo já experimentou essa refeição maravilhosa que ele prepara com muito carinho, com muito cuidado, um capricho, um zelo, nessa primeira queima dos temperos. Lógico, ele, o Jô, do tempero do Jô. Oi, Jô, que cardápio incrível que você providenciou para hoje. Conta para a gente. Boa tarde, tudo bem? Joia! Então, tá bom. Ah, o cardápio tá maravilhoso, espero que todo mundo goste. Conta para a gente como você escolheu o cardápio para chegar aí, que tá todo mundo se deliciando, todo mundo comentando realmente que você começou devagarinho aquele trabalho de formiguinha com o tempero do Jô. Hoje é um sucesso, porque Matão toda conhece, tá sempre pedindo. E como é para você fazer essa parte, essa parceria com um trabalho desse que é solidário? É um almoço muito grande, uma gratidão grande estar aqui compartilhando com todos. Tá sendo uma benção. E o que tá sendo servido hoje? Arroz carreteiro, feijão gordo, mandioca temperada, farofa crocante, salada verde e mais algumas coisas. Você sempre dá aquele quesinho, né? Aquele tempero extra que todo mundo fala. A gente até brinca, às vezes a gente até comenta. Tempero do Jô. Quem conhece sabe a delícia que é. Por isso que é sucesso absoluto. A gente só tem a agradecer a você por essa parceria incrível, porque hoje, claro, a gente tá aqui fazendo essa festa linda em prol de três entidades. Solidariedade é muito bom a gente estar praticando, né, Jô? Bom, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão aqui prestigiando e as entidades de vocês, da TV, do rádio. Bora, então agora eu quem vou fazer uma boquinha também, porque não posso ficar de fora. Tempero do Jô, sucesso absoluto. Parabéns. Obrigado. Parabéns pra você também. Muitas pessoas chegando, muitas pessoas praticando a solidariedade e se divertindo. A dona Regina também já está por aqui, né, dona Regina? Oi, bom dia, Yolanda. Tudo bem? Tudo bem. Veio com a família, dona Regina? Então, estou eu e meu marido. Eu tenho duas filhas, mas elas não moram em Matão. É um domingo diferente, né, porque além de se divertir, ainda pratica a solidariedade em prol de três entidades. Isso é muito importante, não? Sem dúvida. Eu acho que um dos motivos da nossa existência na Terra é ajudar o próximo. Um dos motivos é praticando a caridade. E sempre que temos oportunidade, eu acho que precisamos colaborar, né, praticando, colaborar mesmo, a caridade. O bem maior acaba sendo pra nós mesmos no final, né? Olha, eu creio que sim, mas no meu caso eu não penso nisso. Eu penso assim, em quem será beneficiado, né, com essa... Que é uma fração tão mínima que a gente colabora, né, mas sempre alguém será beneficiado, Yolanda. Isso é muito bonito. O gesto da senhora é muito bonito. Não pensar, simplesmente praticar. É da essência da pessoa. Então, boa festa, bom almoço. Obrigada. Muito obrigada. E na oportunidade, nós ouvimos as entidades participantes do evento. Bom, estamos aqui nada melhor do que falar com ele também, que está sempre à frente da Casa de Apoio em Barretos, que é uma das instituições que tem um apoio muito incrível, que trabalha com as pessoas, é o Geraldo Beze, mais conhecido como Gera. Pra contar sobre essa importância desse evento, um evento beneficente. Nossa, estamos aqui muito felizes, muito satisfeitos pelo evento, um evento grande, um evento maravilhoso, bem organizado, tudo certinho, dando tudo certo, muito, muito feliz mesmo. E as entidades vão ser bem remuneradas com esse evento. E agradecer a TVM, o pessoal aí, Jovem Pan, todo mundo aí, Grupo Maringen, muito, muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todos aí. O Grupo Centro Paulista de Comunicação, ele tem essa preocupação em prol do próximo, né? E você é uma pessoa que sempre está engajada na sociedade também, sempre pensando no próximo. É muito bacana essa ligação entre vocês. Nossa, eu fico muito feliz dessa ligação. Desde o início, vocês sempre estão colaborando com a gente, fazendo esses eventos aí. É muito, muito bom mesmo. É muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo para a Casa de Apoio lá de Barretos. E a Associação Feminina de Combate ao Câncer participou desta festa que aconteceu, ou pudemos chamar de festa, que aconteceu no Asilo São Vicente de Paula. Patrícia, a Associação Feminina de Combate ao Câncer participou deste evento, que é a Queima dos Tempeiros, para arrecadar fundo para essa entidade que presta um velhinho de trabalho para a Matel. É, com grande orgulho, né, que nós da Associação, mais uma vez, né, saudades FM fazendo essa parceria conosco. E somente gratidão a todos os participantes, a todas as pessoas envolvidas nessa causa tão nobre que é fazer pelo outro. É importante a realização desses eventos para a entidade, para vocês conseguirem levantar fundos, para poder estar ajudando as pessoas acometidas com o câncer? Sim, isso é fundamental para a nossa casa, né, que ela vive da providência divina e da ajuda de toda a população matonense. Então, esses eventos vêm acrescentar porque nós temos gastos onerosos, né, e que nos deixam assim, mobilizados com tanta ajuda dessa população. Hoje, nós estamos com muito doentes na nossa casa, mas, graças a Deus, isso aí pode funcionar para salvar vidas. Parabéns aí pela festa, pela organização, né, muito bom, está muito boa, foi muito bom. E o lar está aberto, se a unidade quiser fazer eventos aqui, né, quiser ajudar o lar, né, está ajudando, estando alugando, está ajudando o lar. Então, a gente agradece, né, a TVM, a Rádio Saudades e o pessoal, né, da Game do Tempero, né, que fez o almoço, muito bom. Parabéns a todos vocês. E o prefeito Cido Ferrari e sua esposa Márcia Ferrari também prestigiaram o evento. Primeiro, eu quero cumprimentar vocês que estão sempre fazendo cobertura em tudo que acontece na nossa cidade. Eu acho isso fundamental, né, levar essa informação para a nossa população. E a gente está muito feliz aqui de ver, né, o povo de Matão sempre, povo solidário, sempre contribuindo, sempre colaborando. E tudo que se faz para ajudar as entidades, para ajudar as pessoas, para ajudar aqueles que mais precisam, sempre é muito bem-vindo. Então, é um momento, assim, único, né, é um momento importante para nós, porque a gente sabe que isso sempre leva a população em uma forma de estar contribuindo para aquilo que é necessário no município. É perfeito. Importante o trabalho que as entidades fazem no município de Matão, acaba ajudando até a administração. Sim, sem dúvida nenhuma, né. Quando a gente faz uma administração como a nossa, eu estou muito feliz na minha administração, né, na nossa administração. Eu falo nossa porque é bem por isso que você mesmo disse, as pessoas contribuem, as pessoas colaboram. Na medida em que as pessoas fazem essas coisas, na medida em que as pessoas buscam ajudar, mas, sem dúvida nenhuma, contribuem com a administração municipal, porque qual é o maior compromisso da administração municipal? É atender as pessoas menos favorecidas, atender o social. E quando tem quem faz isso, normalmente só tem a contribuir. Aproveitar ouvir também a primeira dama do município, que é a Márcia, que é a presidente do Pundo Social de Solidariedade. Márcia, é importante prestigiar esse evento que está acontecendo aqui no Lar São Vicente de Paula, né? Esse evento é maravilhoso, gente. Eu vejo as pessoas que ajudam, elas ajudam com coração. Elas são assim, elas vão com amor, que a comida é maravilhosa. Acho que é de tanto amor que eles põem para poder ajudar as pessoas. Matão é uma cidade maravilhosa. Nós temos que agradecer por estar morando nessa cidade. Porque as pessoas ajudam, as pessoas colaboram. E é tudo assim, o resultado sempre é bom, é maravilhoso. E eu fico muito feliz com tudo isso que está acontecendo aqui hoje. Eu só tenho que agradecer a cada um por estar colaborando. Estar aqui junto, ajudando. E as pessoas que fazem as comidas, é maravilhosa. Porque desde ontem de noite que estão trabalhando nisso. É tudo de coração, é tudo de amor. É muito envolvimento, é muito coração. É muitas bênçãos de Deus, ajudando todo mundo. Muito bem, estamos aqui nessa primeira queima dos temperos. Aliás, um nome muito bem escolhido. Escolhido a dedo de um evento beneficente. Aliás, aquele que antecede um dos eventos do primeiro rodeio. Do primeiro não, do rodeio music que acontece em setembro. Com nomes incríveis, nomes renomados da festa do peão, da festa do rodeio. Esse que está acontecendo aqui, a gente vai falar com ele. Do Grupo Centro Paulista de Comunicação, o diretor Júlio Marichem. Aliás, Júlio, a gente sabe que você, como empresário, sempre à frente da empresa, com muitas atividades que você tem, você também sempre deixa um tempo para a parte solidária. A gente sempre percebe isso, que já faz parte da ética, da cultura de vocês, do Grupo Centro Paulista de Comunicação. Eu gostaria que você comentasse com a gente a respeito dessa primeira queima dos temperos. A gente está recebendo aqui mais um show de solidariedade da população matonense. Que mais uma vez, sensível às causas sociais, às causas que as entidades atuam, como a causa do câncer, dos portadores de AIDS. Veio, compareceu, casa cheia, muito gostoso, estava o almoço, muito bem preparado. Queria agradecer aqui ao tempero do Jô, a todos que estão trabalhando, a todas as entidades, a todos que vieram e que estão aqui prestigiando, as autoridades aqui presentes, o presidente da Câmara, o prefeito e demais autoridades e a população em geral. Matão é privilegiada de ter um povo que abre os braços, sempre de braços abertos para apoiar as ações em prol do próximo. Hoje, para termos uma ideia, está tendo um outro almoço, também está cheio, sucesso total lá em São Lourenço do Turvo, em prol da mesma causa. E aqui em Matão não está sendo diferente, né? E o asilo também, recebendo tão bem, todo esse público preparou, organizou aqui o ambiente tão bem, para ficar tão aconchegante e tão gostoso. A gente sabe que o povo matonense, eles sempre abraçam essa causa, né? Como você disse, casa cheia, as pessoas não só de Matão, como também da região compareceram, festa linda, o nome bem escolhido, inclusive, que é pela primeira queima dos temperos e muito bem preparado pela equipe Tempero do Jô, que já vem sendo sucesso também. E ele também disse que está muito feliz por essa parceria aqui, as pessoas dançando, se divertindo. Como é para você? Para a gente também é uma alegria muito grande entender que a gente pode se compraternizar, ajudar ao próximo, se divertir e desfrutar desses momentos agradáveis com os amigos. E no final das contas, o bem maior acontece até mesmo para a gente, não? Sim, o coração da gente se enche de alegria e nos incentiva a continuar buscando, apoiando, como a gente sempre apoia as entidades e criando projetos que a gente entenda que vão reverter em prol da população. E o melhor de tudo, não só uma entidade, mas como três hoje serão beneficiadas? É, hoje o GASPA, a Associação Feminina de Combate ao Câncer e a Casa Apoio de Barretos, né? Então, são entidades que estão aí com um trabalho muito grande há muitos anos e estão sempre demandando por necessidades e recursos. Então, sempre é muito bem-vindo quando a gente cria situações que podem melhorar o funcionamento delas, o atendimento que elas dão para as pessoas. Então, isso é muito gostoso, né? Esse é o primeiro evento que faz parte, como você bem disse, do Matão Rodeio Music, que vai ser em setembro. E esse primeiro evento, que é uma queima dos temperos, na realidade, é como se fosse a comida dos tropeiros da estrada. Então, feijão gordo, com arroz carreteiro, churrasco, saladas, mandioca, enfim, tudo preparado com muito amor, com muita boa vontade, bem servido, né? Todo mundo foi muito bem servido, elogiou bastante. Também nós estamos tendo aqui o apoio da banda, muito boa, né? Fabiano e banda. E como toda festa do peão, festa do rodeio, tem que ter esse evento que antecede a nossa, o nosso, muito bem preparado, primeiro queima dos temperos. Esse é o nome, que venha muito mais. Sim, que venha muito mais. Agora, estamos também elaborando já o baile da escolha da rainha. Estamos nos preparativos finais para poder soltar esse evento em breve. E com certeza vai ser muito bonito, muito abrilhantado. Eu tenho certeza que vão ter ótimas candidatas, candidatos. E é isso aí. Aguardem que logo tem mais novidade para vocês. Isso mesmo. Em setembro, segura aí, que vem a festa de rodeio. Rodeio Music, ou Rodeio Music, aliás, um dos melhores de Matão e região. Segura aí. É isso aí, oiô. Um abraço para todos. E agora vamos às principais informações policiais, direto da redação, com Beto Garcia. Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite a Adalberto e Holanda. Boa noite a você de casa. Falamos direto da redação, vamos com informações da polícia. Começando por apreensão de objetos. Esses objetos aí, vamos botar as imagens desses objetos que foram apreendidos aí. É um homem já conhecido nos meios policiais, foi detido aí com esse objeto. Um balde, né? As pessoas usam para colocar lixo, outras para colocar roupa, para lavar. Esse balde estava sendo transportado e dentro dele a polícia encontrou o botijão de gás e mais essa bolsa aí, né? Parece bolsa de criança, né? Se você é o dono desses objetos, compareça à delegacia, tá? Foi apreendido com o cidadão aí. É bom fazer ocorrência para que o cidadão possa ser indiciado. É isso mesmo, compareça à delegacia e faz ocorrência se você for dono aí desses objetos. Vocês se lembram que na quarta-feira passada nós falamos aqui de um mega roubo que aconteceu aqui em Matão. Em um loteamento, levaram três caminhões, levaram maquinário, levaram ferramentas, deixaram o vigilante armado. Pois é, dois desses caminhões foram localizados. Um deles próximo ao Monte Alto, entre Itacoaritinho e Monte Alto, numa mata, e o outro na rodovia que liga Araraquara e Bitinga. A polícia ainda não tem pista dos ladrões, né? Não se sabe por que abandonaram os caminhões aí. Melhor aí para o proprietário da empresa, né? Tinha ficado num prejuízo, agora diminuiu um pouquinho, mas a polícia está trabalhando ainda em cima deste caso. Rouba transeunte. Mulher de 61 anos de idade, caminhava pela senhorinha Frota, quando dois vagabundos eam um carro, pararam. Um deles desceu, puxou a bolsa da mulher, jogando ela para o chão. Ficou machucado, é terrível, né? Mas os dois foram identificados no carro também. A polícia foi parar lá na casa deles. O dono do carro, eu emprestei o carro para um tal aí e tal, por cinco pedras de craque. Tinha vergonha na cara, rapaz. Você estava no roubo, a mulher reconheceu. A mulher reconheceu os dois, inclusive, né? Ninguém foi preso nessa ocorrência, mas vai pintar prisão a qualquer momento. Então a batata de vocês estão assando e a barba deve estar mais do que de molho. Porte de arma e munição. A polícia flagrou aí um homem com uma caminhonete, dentro da caminhonete, ele avisou a polícia. Eu só tenho uma arma, que eu sou o CAQ. CAQ é os caçadores aí, colecionador, atirador, caçador. Tinha uma 357 dentro da caminhonete, com uma munição no tambor, mais quatro munições ali, todas intactas. A forma com que estava sendo transportada a arma é ilegal. Ele recebeu voz de prisão. Na delegacia, a voz de prisão foi ratificada, mas a fiança foi paga. Ele pagou R$ 1.550,00 de fiança. Só por isso, não foi para a cadeia. Prisão por furto. Imaginam os senhores. Imaginam os senhores. Eu fiquei até perto de um dos objetos furtados aí nesse furto. Dá uma olhada aí. Uma antena parabólica. Essa aí que eu estou ao lado dela. Para você ter uma ideia do tamanho, eu tenho mais ou menos 1,80m. É, é, é. Olha a parabólica aí. Dá uma olhada. O cara estava com ela nas costas, na rua, mais alguns objetos lá. E claro que a polícia parou, né? O Cabo Negri, o soldado Souza. Ué, o que está acontecendo aqui? O cara está fazendo entrega de parabólica domicílio, mas com a parabólica nas costas? Não. Ele tinha furtado. Aí que entra o trabalho dos policiais. O Negri e o Souza falaram, não, vamos encontrar quem foi a vítima. E encontraram. Isso é muito importante. Porque sem vítima não tem crime. Encontraram. Todo mundo na delegacia. Inclusive o ladrão que já é, ó, conhecido nos meios policiais ali, ó. Toledo Malta. Aquela região ali. Ele entra... Entrou em um monte de casas, já. Um monte de casas. Mas uma boa notícia. Isso vai parar um pouquinho. Sabe por quê? Porque ele foi para a cadeia, vagabundo. Foi para a cadeia. Apresentado a delegacia do Baio Alto. Olha os materiais aí que ele furtou. Além de uma antena parabólica. Onde vamos parar? Até antena parabólica que estamos furtando, gente. É o fim do mundo acabado, não é não? É. Mas foi parar na cadeia. Está vendo o sol nascer quadrado, vagabundo aí. É um serviço que ninguém quer, né? Vamos agora para a região. Antes da região, vou mostrar imagens também. Que teve um furto no Lions Club aqui de Matão. Observem aí. Levaram toda a viação. Levaram o zolofote que iluminava o leão, né? Que é o símbolo do Lions Club. Lions, leão. Né? Também. O polícia tenta descobrir quem foi esse ladrão aí, ó. Né? Levaram. Que coisa, né? Clube que só faz bem. Só faz bem. O cara vai... Não respeitam nada. Nada e nem ninguém. Agora sim, vamos para a região. A Polícia Militar Rodoviária de Catanduva. Rodovia Washington Luiz, SP310, né? O quilômetro 384, mais 300 metros, sentido sul. Interior capital. O município é Catanduva. 23 de maio e nove e meia da noite. Polícia desconfiou e parou um veículo lá. O próprio policial militar conta para a gente como aconteceu. Solta o vidro aí. Em fiscalização durante a operação Impacto, na base operacional de Catanduva, a equipe abordou um caminhão Mercedes-Benz e observou o nervosismo do condutor com a ação policial, procedindo a busca veicular em meio à carga transportada e localizada a grande quantidade de droga aparentando cocaína. Questionado, o condutor disse que carregou em Cuiabá e tinha como destino Piracicaba. Caminhão e droga apreendidos e condutor preso em flagrante por tráfico de droga. Polícia Militar. Vamos todos juntos. Ninguém fica para trás. Tá certo, mais um fora aí. Mais um fora de circulação aí. Parabéns à Polícia Rodoviária por mais esse grande trabalho. Muita maconha prendida. Por hoje é só. Amanhã eu estou de volta com mais informações direto na redação. Boa noite a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. E assim, encerramos mais uma edição de Jornal TVM. Muito obrigada pela sua audiência. A gente te espera amanhã às 18 horas. Até lá. Obrigado a todos pela audiência. Uma ótima noite e até amanhã. Jornal TVM Jornal TVM Jornal TVM Jornal TV 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 Obrigado.